Recebam com muita energia aqui do nosso Bipoca ao Vivo com a música L! Adel Mário Coelho, de Música Mestre! Boa tarde, boa tarde, minha nação forrozeira! Beijo! Vamos embora de Bipoca, meu irmão! Salvador! Você faz de mim neném, você me bota no colo E dá tudo o que eu quero, cuida bem do que é seu Você faz de mim neném, me cobrindo de carinho Sou igual um passarinho, quem sua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu neném Bonitinho, tafatinho, tem vergonha como eu Mas você faz de mim neném, é quando a gente tá na cama Você fala que me ama, diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném, você faz de mim neném Molequinho tão bem gosto E eu fico curioso, porque você me prometeu Um neném pra nossa casa, mas é que até agora não nasceu neném Bonitinho, tafatinho, sem vergonha como eu Bonitinho, bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Espera nação forrozeira, que maravilha Tipocando aqui com esse caradinho Eita, salvador, salvador Mas você faz de mim neném, você me bota no colo Me dá tudo que eu quero, cuida bem do que é seu Você faz de mim neném, me cobrindo de carinho Sou igual mau passarinho, quem sua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu neném Bonitinho, tafatinho, sem vergonha como eu Neném, bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Mas você faz de mim neném, é quando a gente tá na cama Você fala que me ama, diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném, molequinho tão lencoso E eu fico curioso, porque você me prometeu Um neném pra nossa casa, mas é que até agora não nasceu neném Bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Eita, tá chegando aqui, ó o simbolo A saudade faz parte de quem já amou De quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade varreu tantos sonhos Deixou vazios tantos ninhos E colocou mais espinhos que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade, esquecer que não trouxe nada de bom Não traz felicidade eu lembrar de alguém E não sou de cidad Eu vou querer quem não tem E não me chame de amor E como sopro de anjo me faça dormir E acaso algum dia eu sei mais de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudade e surda E até mesmo a lua Te faz mais bonita Por conta do amor Que é só vou te chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Campada e pintada Com lápis de cor Posso até suportar Saudade e surda Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor Que é só vou te chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Campada e pintada Com lápis de cor Posso até Posso até Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor Que essa moça chega Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Campada e pintada com lápis de coce Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor Que essa moça chega Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Campada e pintada com lápis de coce Isso é até Mário Coelho ao vivo num pipoco Hoje, meu Deus do céu